Música Vestimentas étnicas com tecidos e acessórios que narram identidades e tradições afro-brasileiras, todas desenhadas e confeccionadas pela Maria Eduarda Corrêa. Já a Letícia Couto criou telas que trazem traços e cores retratando mulheres negras e a Karen Cristine Ferreira apresenta fotografias mostrando as lutas das comunidades negras. Todas são alunas de moda ou artes da UDESC, a Universidade Estadual de Santa Catarina. Os trabalhos das três estudantes fazem parte da mostra institucional com fluências artísticas e estéticas com o NEAB, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UDESC, responsável pela curadoria. A exposição foi montada na Galeria de Arte Ernesto Maier Filho, no hall do Palácio Barriga Verde, sede da Assembleia Legislativa em Florianópolis. A abertura oficial, realizada na manhã desta segunda-feira, dia 25 de novembro, contou com uma intervenção poética de Islã, uma competição de poesia falada relacionada ao tema da mostra. Me vejo em você. Nas trocas percebo que um mais um não dá dois. Às vezes é só placebo. Percebo o olhar de alguém, pulo a catraca do Tissém, preciso ir embora. A exposição é uma iniciativa do deputado Marquito. O parlamentar mantém no gabinete o núcleo negro Professora Geruzi Romão, que planejou o evento. É fundamental que a Casa Legislativa tenha essa compreensão. O último censo do IBGE, ele apontou pela autodeclaração que 25% da população se autodeclarou negros e negras e pardos. Isso demonstra que essa população é fundamental para a construção do nosso Estado. E que nesse mês, onde a gente comemora o primeiro feriado de uma lei nacional, que é o feriado da consciência negra, de zumbi de Palmares, é fundamental que a gente demarque esse espaço também na Casa Legislativa. A mostra destaca a história, a cultura e a trajetória da população de origem africana, afro-brasileira e afro-catarinense. E vem acompanhada do ideograma africano Sankofa, que significa voltar ao passado para construir o futuro, representando a ancestralidade, o conhecimento e o reconhecimento da identidade de um povo. A exposição fica aberta ao público, que pode visitar o espaço até a próxima sexta-feira, das sete horas da manhã às sete da noite. O evento reafirma o papel do NEAB da UDESC, que é auxiliar na produção e disseminação do conhecimento por meio do ensino, pesquisa e extensão para o desenvolvimento de políticas de diversidade étnico-racial, promoção de igualdade e valorização das populações de origem africana e também indígena. Nós conseguimos fazer essa parceria justamente para disseminar os conhecimentos relativos à educação das relações étnico-raciais, ações afirmativas e luta antirracista, que passam também pela cultura, pela história, pelo resgate de toda essa historiografia da população negra de Santa Catarina e do Brasil. Legenda Adriana Zanotto